Teve um temor debaixo dos queixos A ovelha teve papeira É papeira A ovelha com papeira Então e como é que tratou a ovelha? Não, a ovelha depois fugiu Fugiu? Tinha o caroço debaixo da seta gaja se calhar fora Fugiu Fugiu para onde? Para as minhas, não sei para onde é que ela foi 15 dias não apareceu Quando apareceu Ali a porta estava a regar Eu morava lá em cima Eu disse para a minha Olha, eu vou ajeitar Ela falou Elas tem um fôlego Que vai lá abaixo Sim As moscas Alvaram ali Que ele tinha milhões De bichos Tirei lá em toda Depois os bichos que gostam lá Ela arranca-se E se eles meterem entre a lã E a pele Naquela humildade nunca mais parou Depois a gente pode matar E vai com algo e sal Depois com algo e sal Algo e sal Porque eles não gostam de sal Nem a da água Quando consegui tirar tudo Mas a mamãe não conheceu Depois Tive que a cozer Cozei Uma agulha Uma linha Cozei toda para cima E deixei um buraco em baixo Para que todos os resíduos saírem Depois Três semanas Mais ou menos Eu olhei para um monte Que as outras Chegava a casa Quando ela caiu Assim com um peco Que saia os queixos Por isso Põe a sogra Ué O mulher tem Malabra dentro dela Não tem rapaz Não tem Sim senhora Tem aqui malabra Eu vou Então agora como é que fazes Tem o alfinete Dama Tenho Toda bem Ela tirou Um alfinete grande Ela tirou Ela levantou os queixos da ovelha Piquei aquilo tudo Aquela direção Quando ela se coçava Piquei aquilo tudo bem picado Ela nem dá por isso Não é preciso anestesia? Não, não foi preciso nada Dali oito dias O mulher deixou de coçar Digo assim Não sei se era agora Ela chamava Ou chamava O mulata O mulata anda lá Era só mostrá-la ao vó Que ela veio Porque depois Os animais Como a gente os trata Ficam muito meios à gente Vinha assim Um coisinho fora Um coisinho seco de lá fora Pus Pus Cheio Aquilo que se rolava Já estava morta Que eu piquei Exato Se eu fez um buraco Tinha um buraco Pronto Tinha um buraco iba Tinha um buraco Tinha um abacbound Tinha um jullie